Reserva Planalto Ipiranga, que é o edifício Pacific Beach. Muito fácil você fazer negócio, porque já dá pra conhecer todo o acabamento da construtora, porque três edifícios já foram entregues. Então é chegar aqui, conhecer o apartamento Mondelo Decorado e mandar a sua proposta, porque tem várias formas de negociação, eu vou te falar já já. Ipiranga é um bairro muito bacana, que várias vias de acesso. Você tem Ricardo Jafé, Tancredo Neves, Avenida do Estado, Museu do Ipiranga, Central Plaza Shopping, Walmart, o Big, Shopping Plaza Sul, Carrefour, Barateiro, que tem várias escolas, universidades, academias, todo o comércio do Ipiranga, um bairro consolidado e olha, quem conhece sabe que é muito bacana morar aqui nessa região. Projeto de lazer está prevendo piscina com raia, sala pra ginástica já equipada, salão para festas, churrasqueira, sauna com ducha, lavanderia, o hall social vai ser entregue já decorado e deck com solarium. E aí, venha e escolha como é que você quer morar. Um dormitório, cozinha americana, terraço com área de serviço ou estúdio com terraço, cozinha americana e banheiro social. Venha conhecer aqui os dois apartamentos modelo decorado, estão uma graça. Forma de pagamento e negociação, uma pequena entrada e o saldo pode ser facilitado via banco, aqui é Bradesco, usando fundo de garantia, ou então senta, toma um café e negocia direto com a construtora e você sabe que eles são super maleáveis. Venha aqui negociar pessoalmente. Rua Bom Pastor 2000, apartamento modelo decorado está aqui. Previsão de entrega, dezembro de 2002. Agora, esse ano, daqui mais alguns dias. E o telefone para você, para mais informações, é o 3887-4533 Reserva Planalto Ipiranga, edifício Pacific Beach. Mais alguns dias estão entregando o seu apartamento.